Música Esta segunda-feira, dia 13 de agosto, Marco Costa esteve no Estúdio da Tarde é Sua para mais uma receita. Esta segunda-feira, dia 13 de agosto, Marco Costa esteve no Estúdio da Tarde é Sua para mais uma receita e, foi durante este momento, que falou sobre o pai de Vanessa Martins. Ao lado de Fátima Lopes, o pasteleiro preparava um bolo de aniversário quando o assunto surgiu. A apresentadora dizia que existem pessoas que não gostam de celebrar o aniversário e que tiram alguns anos a sua verdadeira idade. Por sua vez, Marco afirmou entre risos. Música O meu sogro tira sempre 10 anos a idade dele. Fez agora dia 15 de julho, 63 anos e eu disse-lhe quantos é que fez, e ele respondeu 53. Faz sempre 53. Música A receita continuou e, até o pão de ló com chantilly e fruta ficar pronto, foram várias as vezes em que a aliança do pasteleiro saltou à vista dos telespectadores. O anel na mão direita foi captado em diversos planos. No final de julho, Marco Costa tinha aparecido sem o símbolo do casamento durante um jantar ao lado da mãe, Esperança, e da irmã Soraya. E, em algumas publicações de Instagram, também é possível ver a mão do ex-concorrente da Casa dos Segredos completamente vazia. Agora, voltou a colocá-la. A pergunta que se impõe é, terá havido uma reconciliação? Na semana passada, o nosso site noticiou que Marco Costa e Vanessa Martins podem estar a dividir casa novamente. Depois de umas férias em Formentera e outras no Algarve, a Bluger voltou à casa. O pasteleiro também andou pelo sul do país entre alguns dias de descanso e outros de ajuda às vítimas dos incêndios, mas parece também ter regressado à casa que divide com a mulher. A pista maior desta possível união é o cão de ambos. Sade que protagoniza dois vídeos captados esta sexta-feira no Instagram de Vanessa Martins. Ao mesmo tempo, o animal de estimação também aparece no sofá com Marco Costa. Sprayte, Marco Costa e Vanessa Martins deixam pista aos fãs. Veja o vídeo completo aqui. Fotos, empalha e reprodução Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.